Vamos falar um pouquinho do nosso melatonina, né? É um produto que é o hormônio do sono, né? Conhecido o hormônio do sono. Gente, o produto é incrível. A nossa melatonina, o sono é uma função importante para a nossa saúde, física e mental. Você pode ver que a maioria das pessoas que não dorme bem à noite, ela é doente, ela tem vários distúrbios, ela não consegue concentrar, ela é uma pessoa irritada e assim por diante, né? A melatonina vai te ajudar, pois possui como principal função regular o ciclo circadiano, né? Estimulador do sono ao final do dia. Porque o nosso corpo, ele tem uma regra, né? Durante o dia a gente está agitado, quando chega o final do dia o nosso próprio corpo começa a se preparar para a gente dormir. Então, assim, o nosso organismo, ele produz o hormônio do sono. Só que muitas das vezes, tantas coisas que a gente passa, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente diminui essa produção do hormônio do sono. Aí a pessoa começa a ter despertar no meio da noite, não dorme mais, as pessoas não conseguem dormir. Ou a pessoa deita cansado, levanta cansado, dorme muito, mas não descansa. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui na sala de dormir cansado e levantar cansado. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu dormi tanto, mas dormi tanto, mas acordei cansado, parece que passou um trator em cima de mim. Por que que isso acontece, né? Gente, dormir muito não é saúde. Nós temos que dormir de seis a oito horas, mas temos que dormir com qualidade, sabe? O que que acontece? Quando a gente deita, dorme, cansado, a gente não consegue desligar. A gente não consegue descansar. E quando a gente deita e dorme e descansa, a gente levanta disposto, né? Mas quando a gente dorme muito e você não descansou, sua mente não desligou, você levanta mal-humorado, chutando tudo. Aí já levanta de manhã, já bate o pé ali no pé da cama, já machuca, né? Pronto, já acabou o dia dela, porque ela já não dormiu bem e ainda já começa o dia com o pé esquerdo. Então, o que que esse produto vai fazer pra ter aí, pra nós ter aí, né? Uma qualidade de vida. A melatonina, ele é um hormônio produzido pelas grândulas, pineal do cérebro, que possui como principal função regular o ciclo, o ciclo cercadiano, né? Quando acontece a produção de melatonina, acontece especificamente no fim do dia, quando já não existe estímulo luminoso. E o metabolismo está mais lento, né? Porque ele já está aí num processo aí que sabe, o nosso organismo já sabe que a gente vai passar para o processo de sono. Por isso, na hora de dormir, é importante evitar a iluminação, estímulos sonoros que possam diminuir a produção de melatonina. Pessoal, isso aqui é muito importante. Há 15 anos atrás, eu assisti uma palestra com o doutor Marcos Roça, um cardiologista em São Paulo, e ele falava a respeito disso aqui. Quando você entrar no seu quarto e o meu esposo tem esse hábito, ele desliga a luzinha do ar com o tomado, celular tem que ser desligado com a luzinha, controle de televisão, né? Sem revisão da tomada, se você tem televisão no quarto, tira-se da tomada para não ficar aquela luzinha, aquilo atrapalha o nosso sono. Você sabe por que ele atrapalha o nosso sono? Deixa eu te falar. A gente está aqui e a gente está sendo cortado por várias radiações de internet, celular, lâmpada, leitor e de comunicação, correto? Só que quando a gente não vê, só que quando a gente está num quarto que você apaga a luz e você vê as luzinhas, aquilo atrapalha. Aquilo atrapalha o seu sono. Então, quando a gente desliga isso aí, a nossa mente vai entender que a gente precisa descansar. E quando a gente toma o melatonina, o que vai acontecer? A gente vai conseguir deitar, dormir e descansar. E quando acontece isso, a gente levanta disposto. A maioria das pessoas que usa o produto que não dorme bem à noite, a primeira coisa que ela fala é assim, nossa, eu dormi. Só que eu acordei muito cedo. Aí a pessoa fica sem entender, mas por que eu acordei cedo? Porque você dormiu a quantia exata. Então, o que que acontece? Não tem aquelas pessoas que deitam, dormem dias todo. Ela dormiu o dia inteiro. Ela levanta, ela está para baixo. Por que? Ela não descansou. Ela está dormindo. Você pode ver, existem muitas pessoas que às vezes já aconteceu com alguém aqui, que ela está deitada, que ela está dormindo. Só que ela está ouvindo tudo o que está acontecendo em volta dela. Por que que isso acontece? Porque a mente não desligou. Então, ela nunca vai descansar. E o melatonina, ele vai fazer isso. A melatonina, ele contribui para uma melhor qualidade do sono, ajuda a tratar a insônia, tá bom? Além de fortalecer o sistema imunológico, ajudando a prevenir diversas doenças, especificamente infecções por vírus. Nada melhor do que uma boa noite de sono. Pessoa que dorme bem. Ela é uma pessoa que tem uma saúde plena. Eu falo muito sobre isso. São três pilares da nossa vida que precisa estar intacto. Alimentação, uma boa noite de sono e exercício físico. São três coisas fundamentais para a nossa saúde. É os três pilares para a gente ter uma boa saúde. Então, quando você consegue dormir bem, descansar, você vai levantar descansado, vai levantar disposto, né? Vai ter uma vida... Aí, durante o dia, você vai ter um dia, por mais que seja, corre, corre, né? Mas você vai estar bem. Então, quando a gente toma esse produto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que nós consigamos chegar para a fase delta do sono rei, né? Durante o sono rei, são liberados os hormônios da vida e do bem-estar e o hormônio da alegria. Pessoas que dormem mal, ela vive mal-humorada e a dela não rende e sempre ela está doente. Pessoas que dormem bem, ela é uma pessoa feliz da vida, ativa e dificilmente ela fica doente. Aí, você me fala assim, será, Favete? Tenta com uma pessoa que dorme mal à noite. Pergunta como que é a vida dela. É acarretado de vários tipos de doença. Isso não tem para onde correr. Um terço da nossa vida, nós passamos deitado. Você já ouviu alguém falar que não tem tempo para dormir? Ela não tem tempo para um monte de coisa. Mas ela senta aqui, ó. Até não larga aí. Dorte. Eu estou falando aqui, a pessoa não está nem aí, está dormindo. Só que não tem qualidade do sono. E quando nós usamos o nosso produto, nós vamos ter uma qualidade do sono. E quando você tem uma qualidade do sono, você vai cuidar da sua saúde, né? Você está cuidando da sua saúde, porque você está tendo um sono reparador. Que durante esse sono é liberado os hormônios da vida do bem-estar. Tá, pessoal? Por ser um dos antioxidantes mais potentes e conhecidos, a melatonina ajuda a proteger o sistema nervoso contra a degradação de neurônios, né? Ela também pode ser indicada como auxílio no tratamento de problemas como glaucoma, enxaqueca, fibromialgia, Alzheimer, entre outros. Porque, na verdade, as pessoas que têm esses problemas aqui, elas já não dormem bem à noite. Então, por isso, ele vai auxiliar nessas questões aí que falam o tratamento de problemas como glaucoma, enxaqueca, fibromialgia, Alzheimer e outros. Eu tenho uma distribuidora, eu acho que ela está na sala. A mãe dela tem Alzheimer, tem o tempo e pouco usando. Ela usa a melatonina, ela falou como melhorou o sono dela. Porque daí não é só a pessoa que não dorme. A pessoa que está cuidando também não dorme. Então, ela começou a passar o produto para a mãe dela, coloca na boca da mãe dela, mas ela dorme bem e ela também consegue dormir bem à noite. Então, nós temos uma linha de produto incrível para a gente ser usado no dia a dia. E eu trouxe aqui, aqui hoje não é treinamento do Calme Live, mas eu quero falar para vocês um pouquinho do Calme Live, tá? É um produto que eu não fico sem ele. O nosso óleo essencial de capim-limão. Pessoal, esse óleo, ele é incrível. Eu tenho ajudado inúmeras pessoas, né? E isso, para mim, é muito gratificante. Tenho ajudado inúmeras pessoas que estão com sintomas de depressão, sintomas de síndrome do pânico, sintomas aí de crise de ansiedade, né? Então, assim, a gente tem ajudado inúmeras pessoas. Eu, Salete, uso esse kit aqui, ó. Para pessoas que têm esses sintomas que eu falei para vocês, tá? O nosso bonivita. Porque toda pessoa que tem sintomas de depressão, gente, ela sente dores, tá? E depressão não é frescura. Depressão precisa ser tratado. Depressão é muito sério, né? Porque muitas das vezes, ela diz, ah, mas a pessoa, ah, tá com depressão, é frescura. Não é, gente. Eu vivi isso na minha pele. Então, a depressão é muito séria e ela precisa ser tratada. E quando a pessoa tem depressão, ela sente dores do nada. Você não sabe de onde que vem a dor, ela começa a dor. E por que muitas pessoas suicidam, né? Não é porque elas querem se matar. Elas querem se ver livre das dores. E nós temos produtos que a gente pode ajudar essas pessoas, sim. O nosso bonivita, que vai ajudar. E ela também tem a vitamina B12, porque a maioria das pessoas, quando ela faz o tratamento de... De depressão, ela precisa usar a vitamina B12, tá? Ali nós já temos. O melatonina, à noite, pra pessoa dormir bem, você vai dosar da maneira que o seu cliente precisa, tá? A necessidade do seu cliente, tá? Então, tem pessoas que usam a gota, tem outras que usam dois. Então, você vai dosar uma quantia que ela precisa pra usar, tá bom? E o Calm Live durante o dia. A pessoa que tá com um pico muito alto de ansiedade, pessoal, a depressão também, a síndrome do pânico, pode usar esse produto até quatro vezes ao dia, tá? E cada vez que for usar, três gotinhas na água. Três gotinhas na água e toma. O que esse produto faz? Eu gosto do Calm Live. O Calm Live, você pode pegar pessoas que estão com ansiedade. Fortíssima. Quando você coloca o produto ali pra ela tomar, é questão de minutos. O corpo da pessoa volta com a estabilidade normal. Eu não sei se tem alguém aqui na sala que já teve crise de ansiedade, que já teve alguma crise de depressão, alguma crise de síndrome do pânico. Quando acontece isso, o nosso corpo, ele fica por dentro, acelerado. Como se ele ficasse tremendo o tempo todo. Tô falando aqui pra vocês de uma maneira pra vocês entenderem. E é como se o nosso corpo estivesse brigando com os nossos nervos. Você entendeu? Então, quando a gente toma esse produto, eu falo esse produto com muita propriedade, porque foi um produto que eu usei. Me ajudou graças a sair da depressão, né? Esse produto que eu usei, né? Então, quando você toma ele, ele começa a acalmar os seus nervos. Então, ele começa a trazer o seu corpo pra estabilidade normal. E eu costumo dizer que esse produto, ele vai desacelerar o seu corpo, né? Então, esse produto, ele é fundamental pra todos os distribuidores. O que você já fez? Vai fazer esse ativo? Já compra 3, 4. Não pode comprar mais, compra mais 3 pra você ter. Porque você vai achar pessoas que precisam do produto. Você vai encontrar pessoas que estão precisando de você. E nós temos o produto na mão pra levar qualidade de vida pras pessoas. Nós não vendemos remédio, nós vendemos um suprimento vitamínico, nós vendemos qualidade de vida, nós vendemos produtos naturais que vai ajudar as pessoas. Então, nós temos uma linha de produto aí, pessoal, que todo mundo precisa usar. Então, vamos lá.